Eu estou na cozinha, estou preparando um frango cremoso delicioso que eu adoro E eu até já coloquei essa receita no blog uma vez e eu resolvi agora gravar como é que eu faço ele Ele não é uma covidinha assim tão light, mas ela é deliciosa para a gente fazer de vez em quando E fica muito delícia, muito delícia Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer um frango delicioso daqueles Vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente vai precisar Frango, eu compro o filé de peito e eu vou fatiar ele no formato de bife Vou mostrar para vocês Esse frango depois que a gente fatiar a gente vai temperar com pimenta do reino E sal, só esse tempero Então isso precisa para o frango Depois a gente vai precisar de presunto O ideal seria presunto defumado Eu não achei no supermercado, eu comprei blanquete, sei lá como é que fala, de peru E queijo mussarela Isso para o recheio do frango E depois você vai fazer um molho que você vai precisar de leite Cebola Queijo ralado Margarina ou manteiga, como você preferir E óleo Então vamos lá que eu vou começar agora A primeira etapa vai ser cortar este frango em fatias, em bife Pego o frango Ele ainda está um pouquinho congelado E vou cortando todo o frango em bifes assim Eu já cortei todo o frango em fatias E agora eu estou preparando o tempero O tempero é pimenta do reino Sal e alho Vou misturar Isso aqui Faz uma papinha E vou temperar o frango com isto E agora vou começar a montar ele O que é que a gente vai fazer agora Eu preciso de palitos Então eu vou pegar o frango O filé do frango Vou colocar um... Muito bem Blanquete Um blanket de peru Lembrando que se tiver peito de peru defumado Ele fica bem mais gostoso O mussarela E vou dar uma enroladinha nele assim E prendo a ponta com o palito Eu vou fazer isso em todos os filés que eu cortei E eu já fiz tudo em todos os bifes Coloquei o óleo O óleo está bem quente Olha o que é que eu vou fazer Eu vou colocar isso Vou colocar no óleo Mas eu não vou deixar fritar Então eu coloco 4 5 Viro Na verdade Isso aqui Ele só vai dar uma leve absorvida no óleo E o queijo vai dar uma leve derretida E eu já começo a tirar Ó, ele está cru Ele só deu uma leve, sei lá, aquecida no frango Eu fiz isso em todo o frango Rapidão Pelo óleo E agora eu vou Começar A parte de montagem No prato Eu pego 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 o frango Pego o frango Tiro o palito E corto em rodelas Em fatiazinhas O queijo Ele deu uma leve segurada No frango Então eu pego isso aqui E vou colocando no prato Essas rodelinhas de frango Não precisa se preocupar Que ela Às vezes Não fritou A fritura Não foi suficiente E elas soltam Soltam assim Mas não tem problema O objetivo Dessa fritura É ter um pouco de óleo Além de segurar Os ingredientes E ter um pouco de óleo Na carne Para Finalizar O processo Aí eu vou pegar outro Vou cortar E vou colocando no prato Alguns eles Eles ficam bem Bonitinhos Ó E vou fazer isso Em todo o frango E posicionar Numa Num refratário E aí Que eu já preparei Três refratários Ele ficou assim Tá O frango todo Cortadinho E agora Vamos preparar Um creme É Para colocar Aqui em cima Enquanto isso Enquanto a gente Prepara o creme A gente Liga o forno Para já ir aquecendo E agora E agora eu vou Preparar O creme Que vai ficar Por cima Do frango Então Eu No forno Coloco Um pouco De óleo Umas duas colheres De sopa Eu acho Um pouquinho Mais Coloco Uma cebola Triturada Quem gostar De cebola Em pedaço Pode colocar Picadinha No caso Aqui é porque Eu não gosto De cebola Em pedaço Eu gosto de cebola Triturada Vou deixar Dar uma leve Refogadinha Um pouco De manteiga Ou margarina Uma colher De sopa Como eu falei Gente Essa é uma receita Aquela não é uma receita Assim Light É uma receita Um pouquinho Calórica Mas vale a pena A gente fazer De vez Em quando Porque fica Muito bom Vou colocar Uma pitadinha De sal Enquanto a cebola Vai Dando uma Douradinha Eu vou Preparar Eu vou Preparar Um pouco De Maisena Para Engrossar Eu coloco Aproximadamente Uma Duas Três colheres De maisena Coloco No leite E eu vou Colocar Leite Aqui Nós temos Três Três Então eu vou Colocar Um litro De leite Aqui E vou Deixar Ele Dar Uma Aquecida Enquanto Isso Eu Vou Diluir A Maisena Aqui Ele Já Está Bem Aquecido Então Eu Começo Eu coloco Um pouco Dessa mistura Que eu Fiz Coloco Só um pouco E mexo Para Sentir O quanto Ele vai Engrossar Gente Eu amo Queijo ralado Então em todas As minhas receitas Eu coloco Então eu vou Colocar Uma Duas colheres De queijo ralado Aqui nesse Molho Esse molho É bem Calórico Mas gente Fica tão bom Depois Que de vez em quando Vale a pena A gente comer Isso aqui Na hora que ele Começa a engrossar Tem que mexer Bem Porque se não Ele pega No fundo Eu vou Colocar Mais O restante Todo Então acho Que aquela Quantidade Que eu coloquei Vai ficar Bom É feito Um mingauzinho De bebê Só que Acebolado Porque é Uma cebola Grande Que a gente Tem que Colocar Tá Aí ele Já tá Bem Encorpadinho Tá dando Pra ver Que ele tá Já bem Encorpado Aí quando ele Tá assim Bem encorpado Eu adiciono Uma Vou adicionar Uma caixinha De creme de leite Misturo Bem Então Vou pegar O molho E Colocar No frango Gente Tem ideia De como Isso vai Ficar Pronto Os três Estão Aqui Prontos O que é que Eu vou fazer Vou Povilhar Um pouco De queijo Ralado Se vocês gostarem Vocês também Podem Colocar Um pouco De orégano Eu vou Colocar Um pouquinho É E aí eu coloco Queijo ralado Aqui por cima Tem gente Que não gosta De queijo ralado Eu não consigo Entender como Porque eu amo Tudo meu Aqui eles até Dá risada Tudo meu Eu coloco Queijo ralado Tá Eu vou Colocar Um pouquinho De orégano Então Um pouco De orégano Basicamente É isso E agora Vamos Pro forno Eu gosto Muito De usar Assadeiras Se acontecer De derramar Qualquer coisa Assadeira Não deixa Sujar O sangue E vamos Fechar o forno E esperar Uns 30 45 minutos Que é o tempo Que vai ficar Bom E já Já Eu volto Mostrando Para vocês E ficou Pronto Acabei De tirar Do forno Tá Com a cara Maravilhosa E agora Eu vou Comer Espero Que você tenha Gostado O cheiro Tá muito Bom Muito Bom Muito Bom É Eu tava Lendo o sofá Tirando um Cochilozinho Por isso Essa minha cara Assim De sono Mas se você gostou Clica aí embaixo Em Curtir E Um Beijinho Pra você Tchau 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 Tchau